Tudo bem, gente? Vocês estão prontos? Então bora conhecer aqui o Monte Serrate em Santos. Eu vou na frente e você, vem comigo? Bom, vamos lá tudo pra você sobre o Monte Serrate. Já começa aqui com estacionamento, pra quem vende carro. Custa R$10,00 por automóvel, tá bom? E agora a gente vai aqui conhecer a subida do monte. Tem duas formas de subir, né? Por escadaria, que depois eu vou falar dela, a gente vai voltar pela escada. E o bondinho, que é a atração turística à parte, né? O bondinho é pago e a gente vai se informar agora. Então tá aí, ó, completo pra você, né? A tarifa R$18,00 de segunda a quinta. Sexta, sábado e domingo, R$23,00. Meia tarifa, quem paga meia? Idoso, estudante, né? Pra subir, você tem que comprar a ida e a volta, né? Nesses valores que eu mostrei pra você. Agora, se você subir de escada, lá em cima, resolver descer de bonde, aí pode. Você paga R$11,50. Você deixa registrada a sua visita no monte Serrate. E aqui é a subida do bonde. Olha só. Bem íngreme. Pra quem nunca subiu, vai dar um medinho, né? O bonde tá aqui. Ele é puxado por cabo. E a gente vai mostrar o trajeto pra você até o alto do monte Serrate. Pronto, tá começando a subida aqui do bondinho, né? Pra quem não conhece, é bem legal, né? Talvez sinta um medinho no começo, né? Um pouco íngreme. Puxado por cabo aqui, vou te mostrar. E ele vai que vai. E aqui acontece uma bifurcação, porque quando um bonde sobe, o outro desce, né? Então, nesse ponto aqui, tem esse desvio pros bondes. Pronto, chegamos aqui atrás. É só embarcar pra quem vai descer. E a gente que acabou de subir no bonde, pega a escada aqui e pronto. Já te dá acesso ao monte Serrate. Você já sai no restaurante, né? Uma cafeteria. Legal, né? Já sai dentro do restaurante. Se estiver chovendo aqui, você já chega, já fica alojado abrigado. Aqui é a lanchonete, o atendimento, né? Ali um palquinho. Alguns dias tem música ao vivo. E até pra criançada tem aqui também os brinquedos, ó. Piscina de bolinha. Uma mesinha, algumas coisinhas pro pessoal trazer a criançada. Mas não é só isso, né? Aqui a gente tem a vista de Santos em 360 graus. Em várias pontas você consegue ver áreas diferentes de Santos, né? E aqui tem mesa, cadeira do lado de fora. Tem uns brinquedos aqui também de escalada. Eu vou te mostrar mais pra lá. Saindo do restaurante aqui, né? A caminho da igreja que a gente vai conhecer. Tem aqui uma feirinha de artesanato. Ah, que show. Deixa eu mostrar aqui. Aí você faz a árvore, é tudo com cobre. Isso, o cobre esmaltado não escurece. E as pedras são todas janturais. Os vasos são de madeira. Aí cada pedrinha tem um nome significado. Ah, tem uma frase aqui, né? Show de bola. Cada um vende um tipo de coisa, né? Sempre artesanato são peças únicas, né? Porque é o próprio artesão que fabrica o seu. Então, sempre você vai encontrar o que você não vê por aí. Bom, e agora a gente vai conhecer a igreja aqui, né? Da Nossa Senhora do Monte Serrate. O Monte Serrate aqui é o monte mais alto de Santos. E a igreja tem esse nome por causa da Nossa Senhora de Monte Serrate, né? Que é a padroeira de Santos hoje em dia. E virou a padroeira de Santos pelo seguinte, né? Uma época Santos foi invadida aqui por saqueadores, né? Devido ao porto. E o pessoal com medo subiu o monte aqui pra tentar se livrar deles. E aqui no alto começaram a oração e pediram pra Santa que livrassem ele do mal, dos saqueadores, né? E começou a rolar pedra aqui do morro. E não deixou que os saqueadores subissem, né? Alguns se machucaram e tal. Tiveram que ir embora. Então isso foi considerado um milagre na época. E por isso, hoje a Nossa Senhora do Monte Serrate é a padroeira de Santos. Conheci a igreja por dentro. E aqui ao lado, ainda dentro da igreja, tem venda de terço, imagem, né? As miniaturas da Santa. E aqui, uma pequena sala de promessas, né? O pessoal traz em agradecimento, alguma graça alcançada. Fica aqui nesse... Nessas prateleiras, a história do milagre que eu comentei, né? Aqui na placa diz, ó, 400 anos do milagre da Nossa Senhora. No dia 8 de setembro de 2014. E aqui a maquete, né? Do Monte Serrate. Aqui a igreja que a gente tá agora. Aqui é o prédio do restaurante que a gente passou. O bondinho que a gente subiu. E na volta a gente vai descer pelas escadas, né? Pra quem sobe ou desce pelas escadas. Vai passando por esses nichos aqui. São 14 nichos que representam a via sacra, né? Então quem sobe a escada já vai conhecendo a história. E o pessoal geralmente sobe de escada pagando promessa, né? Então já vai se conectando com a religião. Então quando você quiser vier no Monte Serrate numa época festiva, né? 8 de setembro é o dia que se comemora, o dia da padroeira, né? É feriado aqui em Santos. E o Monte Serrate fica muito cheio, muito lotado. A igreja toda enfeitada. Vale a pena também o passeio. E aqui o pessoal também acende as velas, né? É aqui que acende. Amarra as fitinhas, né? Em agradecimento também. As velas maiores. E a saída aqui por uma das laterais da igreja tem essa vista linda aqui de Santos, né? Como eu disse, né? A vista é 360, então dá pra ver tudo. Bom, pro lado direito aqui você vê uma casinha ali, né? São banheiros masculino, feminino. Aí aqui tem essa área, né? Tem outro negócio da Sabesp ali, que aí já não tem nada a ver. Aqui tem uma lanchonetezinha também, ó. Quando a gente der a volta, a gente vê se vê mais de perto. E aqui já é voltando, né? Bom, a gente vai voltar agora ali no restaurante. E subir, ó. No segundo andar ali tem uma vista, né? Lá em cima, né? Na verdade, no terceiro lá tem um casal. É uma vista bacana, né? Um pouco melhor que aqui de baixo. E também tem a sala dos espelhos, uma coisa muito antiga, muito famosa, que a gente vai conhecer agora. Bom, aqui dentro da sala de máquinas, né? Esse aqui é um motorzão que sobe o bonde, que faz toda a força, né? E aqui, coberto, ó. Tem um motor reserva, né? Sempre fica um sobressalente. Aí ele gira essa correia aqui, ó. Essa correia gigante aqui, ó. Tem essa primeira polia aqui, né? Aí daqui ele gira essas outras polias. Essas polias centrais aqui é um sistema de freio. Tem o freio normal e o freio de emergência, né? Esses pistões, né? Pistões aqui é hidráulico. Ele vai segurar rodando aqui caso precise frear. E a maior zona ali, a engrenagem grandona ali, né? Cadê? Essa aqui, é essa aqui. E a outra lá atrás, né? Aquela maior zona ali, que estou mostrando a imagem para você agora. Ela que faz o motor ter força para puxar o bonde, né? E com esse barulho agora, a gente vai para cá para ver funcionando. Vai, vai, vai. O bonde vai descer. Um desce e o outro sobe, né? Bom, agora a gente está subindo a escadaria aqui. No primeiro andar, a gente vai conhecer a sala dos espelhos. E depois lá em cima, o mirante. Lá, chegou a nossa vez aqui dos espelhos. O primeiro, vamos ver o que acontece. O primeiro deixa alto, enorme. Mais alto do que eu estou enxergando, né? E o segundo... O segundo me deixou anão, baixinho. É isso aí, ó. Baixinho. E altão no primeiro andar aqui, no mesmo andar dos espelhos. Tem mesa, cadeira. Também um palco, provavelmente um salão de festa, né? Pelo que eu estou vendo ali, ó. E antigamente, aqui no Monte Serrate, era um cassino, né? E ainda preserva uma das placas, ó. Entrada para o cassino, né? Depois, os cassinos foram proibidos no Brasil, né? E hoje, é um cantinho para as crianças brincarem. Isso é a entrada, né? O cassino, provavelmente, atrás das madeiras, continuava, né? E aqui, no último piso, mais um deckzinho para a galera sentar, né? Comprar o lanche lá embaixo. E o grande mirante, né? Com a vista de 360 graus, né? A gente já mostrou as imagens aéreas aqui de 360 graus do Monte Serrate. E agora eu vou dar uma volta, ó. 360 graus da cidade de Santos. Mesmo quem não está de drone, né? Para tirar uma foto aqui no banner e a vista, né? E você vai descendo o morro, tem lugar para sentar. Algumas casas vendem lanches, chup-chup. Também vários pontos com uma vista show de bola. Então, a descida aqui pela escadaria também vale a pena. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do passeio, né? A gente está terminando a escadaria aqui. E agora eu vou deixar para você todos os nichos da Via Sacra na ordem, né? Para você ter a sensação como se estivesse subindo a escadaria até a igreja do Monte Serrate. E aqui, logo no início da escada, está lá o Santuário Nossa Senhora do Monte Serrate. 175 metros de altitude em relação ao nível do mar, né? Que é lá em cima do morro. 402 degraus. E aqui a fonte Itororó. Eu fui no Itororó e no Itororó deixei. Aproveitei minha gente que essa noite não é nada. Bom, de onde eu tirei essa música eu não sei. Eu sei que eu tenho ela na cabeça. Quando eu li Itororó aqui foi o que veio. A primeira Via Sacra do caminho, né? Jesus é condenado à morte. Jesus levando a cruz aos ombros. Jesus cai pela primeira vez. Jesus encontra sua mãe. Jesus é ajudado pelo Cireneu. Jesus é limpo pela Verônica. Jesus cai pela segunda vez. Jesus consola as filhas de Jerusalém. Jesus cai pela terceira vez. Jesus é despojado de seus vestidos. Jesus é cravado na cruz. Jesus morre na cruz. Jesus é tirado da cruz. Jesus é depositado no sepulcro. Bom, é isso aí. Espero que você tenha gostado e conhecido um pouco mais aqui do Monte Serrate em Santos, tá bom? Te espero aqui para uma visita. Você que já conhece, deixa nos comentários aqui o que você acha do Monte Serrate. E se faltou a gente mostrar alguma coisa, tá bom? Valeu, galera. Beleza? Tchau, 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 tchau.